Eu tenho um sentimento no meu DNA, eu corro pelo próximo objetivo, luto pelo próximo desafio, eu puxo pensando no próximo peso, eu brigo com o próximo obstáculo, com a próxima dificuldade, eu brigo com a próxima barreira, e é por isso que eu não desisto. Se o mundo tem limite, eu ainda não encontrei. Eu sou você. Você faz parte da nossa história. Groove